A Embraer vai implementar em Évora um centro de engenharia e tecnologia de excelência. A novidade foi dada a conhecer durante a assinatura de um protocolo de cooperação entre a Embraer, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e o Instituto do Emprego e Formação Profissional, que teve lugar numa das suas fábricas que o gigante da aeronáutica brasileira inaugurou em 2013, no Parque da Indústria Aeronáutica de Évora. Numa cerimónia presidida por António Pires Lima, ministro da Economia, e que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá, foi anunciado que este centro de produção vai permitir a contratação de 20 engenheiros de nacionalidade portuguesa e terá como função principal o desenvolvimento e a produção de peças e materiais compósitos de alta complexidade para o avião KC-390. Nós devemos ter em torno de 20 engenheiros nesse centro de engenharia, com esse foco inicial nas estruturas e matérias compósitos. Mas nós temos toda essa iniciativa, todo esse empreendimento aqui em Portugal com um grande potencial de desenvolvimento, de crescimento. Nós estamos hoje produzindo aqui peças dos novos aviões da Embraer, peças do Legacy 500, que é um novo avião executivo, que deve ser certificado em meados desse ano. Estamos produzindo as primeiras peças do primeiro protótipo do KC-390, que é o nosso maior avião que a Embraer já fez, um avião muito complexo, muito sofisticado. A construção em Évora de um centro de excelência no setor aeronáutico mereceu também uma nota de destaque por parte do Ministro Pires de Lima, que revelou também que a Embraer já movimentou perto de 700 milhões de euros de volume de negócios através das unidades fabrias na capital lentejana, sublinhando ainda o papel decisivo da Câmara Municipal de Évora para o sucesso da Embraer em Portugal. E é ainda mais relevante, por este investimento se fazer no interior de Portugal, no Alentejo, em Évora, uma região onde, talvez, se pudesse pensar que seria difícil atrair investimento tão qualificado. Mas foi possível, está a ser possível construir, desde Évora, um dos centros de excelência mundiais da Embraer, que é uma empresa de referência no setor aeronáutico. A criação de 20 postos de trabalho é uma das mais-valias que este Centro de Engenharia e Tecnologia traz para este Conselho. A Câmara Municipal de Évora aplaude esta iniciativa e promete para breve novos anúncios de investimento para o cluster aeronáutico de Évora. Receber aqui este Centro de Engenharia e Tecnologia da Embraer, o terceiro, depois do Brasil e dos Estados Unidos, é de grande importância, portanto eu gostaria de sublinhar esse aspecto. Naturalmente que o município tem colaborado no sentido de garantir que este investimento é concretizado e posso dizer-vos que estamos a trabalhar para que nos próximos meses possam ser feitos novos anúncios. Eu julgo que o fundamental é que estamos aqui a produzir conhecimento, a produzir experimentação e, portanto, quando a Embraer escolhe Portugal e escolhe Évora para essa aposta, significa que está a alterar qualitativamente o empenhamento da empresa no território com o país, mas também aqui com Évora. Isso faz toda a diferença. Recorde-se que a Embraer inaugurou em 2013 duas fábricas na cidade de Évora no investimento próximo de 180 milhões de euros e garantindo a criação de 375 postos de trabalho até 2015, a altura em que a produção deverá atingir a velocidade de cruzeiro.